Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer pra vocês uma leitura de Leandro Roque na minha opinião o maior especialista em economia brasileira e um dos melhores analistas sobre crises em geral hoje ele vai trazer pra gente hoje não, né? mas ele escreveu um artigo sobre a crise financeira americana que foi reeditada e publicada ontem no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil e é essa a leitura que eu vou trazer pra vocês hoje e assim, o Leandro Roque é um dos caras que eu acho que ele é mais didático em explicar as coisas eu tenho uma admiração muito grande por ele e por isso e o problema é que quando ele esbanja esse didatismo todo os textos dele acabam ficando muito grandes não quer dizer que ficam ruins eu só tô avisando isso porque a leitura de hoje vai ser bem mais longa do que o normal geralmente os artigos que eu leio tem em torno de 6 páginas esse aqui tem 18 então pode ficar um pouco extenso se vocês não se incomodarem vai ser uma coisa muito boa, muito instrutiva e esse artigo fala sobre a crise financeira americana a crise do subprime de 2008 2007 e 2008 então eu vou começar a leitura como sempre eu vou fazer os meus comentários depois do vídeo mas nesse daqui eu vou interromper algumas vezes para explicar algumas coisas técnicas sobre contabilidade se você gostar da leitura já pode deixar aí o seu like já pode deixar a sua inscrição aqui no canal ativar o sininho para receber os vídeos nós temos uma playlist muito grande sobre crises financeiras tem toda a crise de 29 lá com a leitura do livro do Rothbard então aposto que vocês vão encontrar muitas coisas legais por aqui então eu vou começar a leitura espero que vocês aproveitem como ocorreu a crise financeira americana por Leandro Roque nota do editor o artigo abaixo foi originalmente publicado em setembro de 2013 algumas informações foram acrescentadas para torná-lo ainda mais completo ao contrário do que muitos imaginam a crise financeira não começou em 2008 mas sim em agosto de 2007 quando correntistas correram ao banco britânico Northern Rock para sacar seu dinheiro levando o banco a falência esta foi a primeira corrida bancária em grande escala ocorrida desde 1930 no entanto pela narrativa popular o ano de 2018 marca o décimo ano da crise pois foi em 2008 que a crise se manifestou de maneira realmente intensa são inúmeros os analistas comentaristas e principalmente acadêmicos que já se aventuraram a dar seus vaticínios sobre a crise financeira americana no entanto ausente de todos os comentários está aquele componente indispensável para toda e qualquer análise econômica minimamente séria e sensata a imparcialidade e presente em todos os comentários está aquele componente do qual hoje em dia ninguém abre mão a propaganda ideológica a melhor maneira de se entender corretamente e de modo fácil todas as nuances dessa crise financeira americana é fazendo uma narração cronológica e desideologizada dos eventos caberá ao leitor no final concluir qual dos dois lados tem razão se aqueles que dizem que foi tudo causado por uma falta de regulamentação ou se aqueles que dizem que tudo foi causado por um excesso de intervenção estatal a tempestade perfeita a crise financeira americana a qual foi gerada pelo estouro de uma grande bolha imobiliária teve características grandiosas e espetaculares simplesmente porque ela apresentou uma combinação de elementos até então inédita na história de qualquer economia mundial nem mesmo a colossal crise financeira japonesa do início da década de 1990 que também foi gerada pelo estouro de uma bolha imobiliária apresentou uma conjunção tão harmoniosa de elementos a ponto de produzir um estrago semelhante comecemos nossa análise com um gráfico que mostra o histórico da evolução dos preços dos imóveis americanos esse gráfico que vocês conseguem ver agora na tela mais especificamente o gráfico mostra a mediana dos preços de venda de imóveis novos o gráfico traz vários detalhes interessantes até o início da década de 1970 quando os Estados Unidos ainda viviam sob alguns resquícios de padrão ouro os preços dos imóveis permaneceram praticamente constantes durante a década de 1970 os preços praticamente duplicaram mas isso foi efeito da alta inflação monetária ocorrida naquela década que ficou conhecida como a década perdida dos Estados Unidos e não especificamente de uma bolha já durante a década de 80 houve uma mini bolha a qual estourou no início da década de 1990 aficionados por economia podem pesquisar sobre a retração do mercado imobiliário americano nesta época a partir de 1993 início do governo Clinton os preços voltaram a subir continuamente e aceleraram vertiginosamente a partir de 2001 até entrarem em colapso em 2008 logo partindo-se deste gráfico dois eventos devem ser analisados primeiro o que gerou a ascensão de preços a partir de 1993? segundo o que gerou a súbita aceleração a partir de 2003? a década de 1990 foi na década de 90 que duas políticas governamentais voltadas exclusivamente para o setor imobiliário mais especificamente para aumentar o número de proprietários de imóveis foram intensificadas digo intensificadas porque estas políticas já existiam desde a década de 1970 mas foi somente na década de 90 que elas ganharam poder total quais foram estas políticas? Fannie Mae e Freddie Mac de um lado havia duas empresas nominalmente privadas mas que atendiam exclusivamente aos desejos do governo federal estas duas empresas se tornaram mundialmente conhecidas em 2008 quando houve a quebradeira trata-se da Federal National Mortgage Association popularmente conhecida como Fannie Mae e a Federal Home Loan Mortgage Corporation popularmente conhecida como Freddie Mac Essas duas empresas foram criadas pelo Congresso americano e são oficialmente conhecidas como empresas apadrinhadas pelo governo pois usufruem vários privilégios concedidos pelo governo primeiro vamos entender o que elas fazem depois veremos porque elas são assim conhecidas Fannie Mae e Freddie Mac são empresas voltadas exclusivamente para o mercado imobiliário mais especificamente elas são empresas que existem para garantir liquidez ao mercado de hipotecas elas não emprestam dinheiro para compradores de imóveis elas apenas compram estes empréstimos dos bancos funciona assim um americano vai a um banco comercial qualquer e pede um empréstimo para comprar um imóvel ato contínuo o banco cria dinheiro eletrônico e acrescenta estes dígitos eletrônicos na conta do tomador de empréstimo que agora utilizará este dinheiro para comprar um imóvel por uma questão de regra contábil sempre que um banco concede um empréstimo ele está criando um ativo e um passivo o ativo é o valor do empréstimo o passivo é o dinheiro que ele deu ao tomador de empréstimo atenção pois esta parte é crucial se um banco concede um empréstimo o valor de seu ativo aumenta quanto mais empréstimos ele concede maior o valor de seu ativo e consequentemente do seu passivo por uma questão de regulamentação bancária tanto do banco central americano quanto do banco da basileia há um limite para o crescimento destes ativos em termos técnicos os ativos tem de manter uma proporção máxima em relação ao patrimônio líquido do banco portanto um banco não pode sair concedendo empréstimos a rodo pois ele rapidamente atingiria este limite determinado eu vou fazer uma pausa na leitura para explicar esse parágrafo de uma forma um pouco mais didática vamos supor que eu sou o Matias e eu quero fazer vamos supor que eu sou o Matias vamos supor que eu, Matias, quero criar uma barraca de limonada na hora que eu coloco dinheiro nessa barraca de limonada quando eu falo assim eu vou destinar 100 reais para essa barraca de limonada e eu coloco esse dinheiro na conta dessa empresa barraca de limonada eu estou criando a empresa e eu estou colocando um aporte de capital isso daí, no balanço dela vai para uma conta chamada capital social que é o dinheiro que essa empresa deve aos acionistas toda empresa quando nasce ou na maioria recebe dinheiro de um acionista o dono da empresa então se eu colocar 100 reais na minha barraca de limonada esses 100 reais vão para essa conta de capital social ao mesmo tempo que eles vão para essa conta de capital social que faz parte do passivo que aparece junto com o passivo esses 100 reais aparecem no ativo como caixa por isso que sempre o dinheiro sempre que o passivo é igual ao ativo legal daí a minha empresa vai começar a operar e os lucros e prejuízos dela vão aparecendo no meu patrimônio líquido o patrimônio líquido ele é simplesmente o capital social mais os lucros e prejuízos então quando eu criei a minha empresa a minha barraca de limonada eu vou ter 100 reais de capital social 100 reais de patrimônio líquido isso é a mesma coisa o capital social é só uma subconta do patrimônio líquido que é a mesma conta dos lucros e prejuízos que é a mesma conta que o Leandro Roque está falando aqui nesse parágrafo o meu ativo vai ser 100 reais de caixa se eu fosse um banco eu poderia vamos supor eu poderia conceder empréstimos no valor de 40% do meu patrimônio líquido então no meu primeiro mês de operação no meu primeiro ano de operação eu posso conceder de empréstimos 40 reais aí passa um tempo eu tenho um pouco de lucro vamos supor que eu tenha deixa eu ver uma conta fácil pra fazer que eu tenha 200 reais agora de receita de patrimônio eu tive 100 reais de lucro agora eu tenho 200 reais de patrimônio líquido 100 que eu coloquei na empresa e 100 que eu tive de lucro agora eu posso fazer empréstimos no valor de 80 reais 40% desse patrimônio líquido agora eu faço esse empréstimo e aí vem um amigo meu e fala assim Matias eu achei esses seus empréstimos muito bons e eu estou disposto a pagar pra você 90 reais pra você me dar os direitos a esses empréstimos porque eu acho que eu vou conseguir receber mais do que isso dos empréstimos por causa das receitas porque são empréstimos a uma taxa de juros alta não importa qual que é a vantagem pro Matias eu estou recebendo agora um dinheiro que eu só vou receber no futuro eu estou me livrando de risco e pro meu amigo ele está assumindo o risco ele acha que meus empréstimos são muito bons pra mim e ele acha que é um bom investimento pra ele então na hora que a gente faz isso na hora que ele compra de mim esses empréstimos eu Matias não tenho mais os 80 reais de empréstimos no meu ativo esses 80 reais que eu tinha de empréstimo viraram 90 reais de caixa que o cara me deu e 10 reais do outro lado de lucro então eu agora posso agora eu tenho 210 de patrimônio líquido eu posso fazer mais 80 reais de empréstimo só que aquele empréstimo que eu fiz antes não deixou de existir ele só foi comprado por outra pessoa um investidor e possivelmente um não banco então eu fiz um empréstimo e agora eu consigo fazer outro sem esse empréstimo anterior ter sido quitado é isso que está acontecendo aqui é nesse ponto que a gente vai chegar estou me adiantando alguns pontos mas contabilmente é isso que acontece eu banco não estou infringindo as regras porque eu estou sempre emprestando eu estou sempre cumprindo as regras dos 40% e o cara que está pegando dinheiro emprestado de mim também está feliz só vai pagar por uma outra pessoa etc está tudo rodando assim então agora eu vou retomar a leitura portanto um banco não pode sair concedendo empréstimos a rodo pois ele rapidamente atingiria este limite determinado e é exatamente nesse ponto que Franny e Freddy entram em cena a função destas empresas era comprar dos bancos comerciais exatamente estes empréstimos títulos hipotecários que eles concediam para compradores de imóveis que é o que eu acabei de explicar para vocês ou seja quando um banco comercial concedia um empréstimo imobiliário ele colocava em seus ativos o valor total do empréstimo mas se ele vendesse esse ativo típico do hipotecário para uma terceira parte este ativo sairia de seus livros contábeis ou pelo menos não seria mais um empréstimo este ativo sairia de seus livros contábeis ele receberia de volta a quantia que emprestou na verdade receberia um valor mais alto e em seguida estaria livre para voltar a fazer novos empréstimos sem ultrapassar aquele limite entre ativos e patrimônio líquido estabelecido pelo banco central e por basileia em resumo Fanny e Freddy ao comprarem as carteiras de empréstimos imobiliários dos bancos permitiam que os bancos dessem continuidade aos seus empréstimos em outras palavras após um banco conceder um empréstimo para um comprador de imóveis ele podia vender este empréstimo para Fanny e Freddy ato contínuo este empréstimo não mais estaria nos livros contábeis do banco o qual estaria agora livre para fazer novos empréstimos uma vez em posse dos títulos hipotecários Fanny e Freddy agora eram as responsáveis pelos empréstimos a relação agora entre elas e os tomadores de empréstimos imobiliários enquanto estes continuassem pagando suas hipotecas Fanny e Freddy continuariam tendo um fluxo de caixa se os tomadores de empréstimos dessem o calote Fanny e Freddy teriam enormes prejuízos seus títulos hipotecários seriam remarcados para um valor zero e o patrimônio líquido de ambas seria severamente afetado ou seja elas teriam prejuízo observe que os bancos que fizeram os empréstimos originais estão fora da jogada eles não mais são os responsáveis pelo empréstimo e não mais lidam com o tomador de empréstimo eles estão livres para voltar ao mercado imobiliário e conceder novos empréstimos era uma espécie de moto perpétuo Fanny e Freddy tinham duas opções elas podiam manter em suas carteiras os empréstimos que compraram dos bancos e assim ofeririam as receitas ou podiam empacotar estes empréstimos e vender para investidores ao redor do mundo esses empresários esses empréstimos imobiliários vendidos por Fanny e Freddy para os investidores ao redor do mundo ficaram conhecidos como títulos lastreados em hipotecas as famosas Mortgage Backed Securities Tradicionalmente vamos só fazer um detalhezinho você está fazendo um empréstimo esse empréstimo ele tem alguma coisa que está garantindo o pagamento do empréstimo ou seja se o cara não pagar quem compra esse empréstimo vai receber os pagamentos dessas hipotecas se os caras deixarem de pagar a casa agora é sua Tradicionalmente quando uma pessoa pega um empréstimo para comprar um imóvel cria-se uma dívida entre ela e o banco se a pessoa irá honrar sua dívida ou não é problema do banco No cenário americano Freddy e Fanny fizeram com que os bancos não mais se preocupassem com nada disso pois eles sabiam que tão logo concedessem um empréstimo imobiliário Fanny e Freddy estavam lá para comprar este empréstimo a um valor acima do montante concedido é o que a gente fala de tomar risco está comprando risco desnecessário dizer que todo este processo ao facilitar enormemente a compra de imóveis gerou muito mais empréstimos imobiliários do que normalmente ocorreria este direcionamento artificial de recursos para o mercado imobiliário aditivou os preços dos imóveis ou seja como tem mais gente querendo comprar imóveis por causa dessas facilidades existe uma maior demanda então os donos de imóveis conseguem vender os imóveis a um preço maior freddy e fanny garantiam todas as hipotecas que empacotavam e vendiam no mercado secundário pois usufruiam uma linha especial de crédito junto ao tesouro americano isso significa que em tese quem comprasse as hipotecas vendidas por freddy e fanny estava sendo segurado pelo governo americano esta garantia implícita de proteção conseguiu atrair um contínuo financiamento de investidores que investiam dinheiro nestas empresas e compravam seus títulos lastreados em hipotecas pois estes investidores sabiam que caso houvesse um calote nas hipotecas fanny e freddy cobririam tudo e caso a coisa degringolasse e fanny e freddy quebrassem ambos seriam socorridas pelo governo americano ou seja eu compro de fanny e freddy e se eles quebram o governo americano coloca dinheiro nelas e salva para se ter uma ideia da amplitude destas empresas em setembro de 2008 quando o governo americano efetivamente nacionalizou ambas as empresas elas detinham metade das hipotecas do país e praticamente 75% das hipotecas recém-concedidas por fim vale ressaltar que fanny e freddy estavam profundamente envolvidas em politicagem a fanny mais especificamente foi utilizada por políticos democratas que queriam diminuir as exigências que a empresa impunha para conceder empréstimos a pessoas de mais baixa renda tudo em nome de estar ajudando os necessitados em setembro de 1999 ninguém menos que o próprio The New York Times publicou uma reportagem dizendo que a fanny May estava afrouxando as exigências de crédito para as hipotecas que ela comprava dos bancos segundo o próprio New York Times a iniciativa era perigosa porque iria abre aspas estender hipotecas para indivíduos cujo histórico de crédito não são bons o suficiente para se qualificarem para empréstimos convencionais Fanny May tem estado sob intensa pressão do governo Clinton para dar sustentação a hipotecas de pessoas de renda baixa e moderada embora as novas hipotecas sejam estendidas para todos os potenciais tomadores de empréstimos um dos objetivos do programa é aumentar o número de proprietários de imóveis entre as minorias e os indivíduos de baixa renda os quais tendem a apresentar um histórico de crédito pior que os dos brancos não hispânicos ao se aventurar mesmo que temporariamente nesta nova área de empréstimos a Fanny May está assumindo riscos consideráveis esta corporação subsidiada pelo governo pode vir a enfrentar problemas caso haja uma recessão econômica o que levará o governo a socorrê-la ou seja até mesmo o The New York Times já havia percebido o risco envolvido nessa nova empreitada e aqui de novo interrupção minha o que essas duas empresas a Freddie e a Fanny faziam era comprar o risco dos bancos na hora que elas facilitam esses empréstimos na hora que elas diminuem as exigências desses empréstimos elas estão tomando ainda mais risco e risco aqui nesse caso é assim é um cara dar um calote é o preço despencar essas coisas são o risco não é o intuito deste artigo entrar em detalhes sobre o funcionamento de Freddie e Fanny pois isso tomaria um espaço de um livro há uma ampla literatura dedicada exclusivamente ao assunto neste site há inclusive um artigo dedicado exclusivamente a estas empresas e nada do que foi dito aqui é controverso políticos democratas utilizaram essas agências para garantir que minorias e pessoas de baixa renda sem nenhum histórico de crédito conseguissem empréstimos para comprar a casa própria estas seriam as mesmas pessoas que como veremos mais abaixo começaram a dar calotes nos empréstimos CRA e ações afirmativas mas apenas Fanny e Freddie não seriam capazes de estimular todo o mercado imobiliário e muito menos o mercado subprime subprime se refere a tomadores de empréstimo com histórico de crédito ruim é aí que entra em cena a segunda política governamental a ação afirmativa para empréstimos Fanny e Freddie não eram as únicas entidades utilizadas para reduzir os padrões de empréstimos agências governamentais de vários tipos começaram a pressionar os bancos a fazerem empréstimos mais arriscados e tudo em nome da igualdade racial caso se recusassem a assumir esse comportamento temerário os bancos poderiam ser legalmente processados por discriminação e racismo ou seja se um banco se recusa a conceder um empréstimo para uma pessoa porque acredita que essa pessoa pode não honrar com as obrigações dela se essa pessoa for negra o banco pode ser processado por racismo em 1992 um estudo feito pela sucursal do Federal Reserve de Boston afirmou ter encontrado claras evidências de que mesmo levando-se em conta as diferenças na capacidade creditícia de cada indivíduo as minorias recebiam menos empréstimos do que os brancos tal estudo foi considerado como definitivo por aqueles já dispostos a acreditar em sua conclusão a saber que os bancos americanos discriminavam negros e hispânicos mas curiosamente hispânicos aqui são os mexicanos mas curiosamente não discriminavam os asiáticos que recebiam ainda mais empréstimos do que os brancos porque como vocês sabem japonês sempre poupa e sempre não estou sendo irônico mas japoneses coreanos chineses os caras são muito bons de finanças eles geralmente são mais responsáveis mais responsáveis até que os europeus este estudo ressuscitou uma lei conhecida como Community Reinvestment Act trata-se de uma lei criada ainda no governo de Jimmy Carter no final da década de 1970 e que foi plenamente revigorada no governo Clinton esta lei deixou os bancos a merced dos processos por discriminação caso eles não emprestassem para minorias em um volume suficientemente alto que satisfizesse as autoridades de acordo com as regras do Community Reinvestment Act CRA se um banco quisesse fazer qualquer alteração em suas operações comerciais fusão abertura de uma filial entrada em uma nova linha de negócios ele deveria primeiro provar aos reguladores que ele o banco já fez uma quantidade suficiente de empréstimos aos mutuários preferidos do governo no caso minorias e pessoas de baixa renda e a partir de 1995 o governo americano passou a pressionar os bancos para que fizessem empréstimos sem que pudessem verificar critérios minimamente prudentes como histórico de crédito do tomador de empréstimo seu histórico de poupança e a magnitude do pagamento da hipoteca em relação a sua renda os bancos não podiam nem sequer verificar a renda do mutuário adicionalmente o banco central americano o FED havia dito aos bancos que a simples participação deste mutuário em programas de aconselhamento de crédito muitos dos quais são financiados com fundos federais poderia ser usada como prova da capacidade desse mutuário de baixa renda ou honrar seus pagamentos hipotecários em outras palavras os reguladores bancários federais exigiram que os bancos fizessem empréstimos ruins baseando-se em padrões de crédito inexistentes vale novamente enfatizar que nada do que foi escrito até agora é matéria de controvérsia ou de dúvidas toda a literatura a respeito do CRA e das políticas de ação afirmativa impostas por este decreto são de conhecimento público para detalhes mais profundos sobre o tema recomendo este artigo este artigo está na descrição aqui do texto do link do vídeo bem como todas as suas referências bibliográficas a década de 2000 a intensificação de tudo até aqui falamos apenas sobre duas políticas governamentais voltadas para estimular a aquisição de imóveis as agências hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac e o decreto CRA estas duas políticas governamentais ajudam a explicar porque houve uma bolha imobiliária mas elas por si sós não justificam toda a amplitude da bolha imobiliária adicionalmente como mostra no gráfico 1 este que ainda está na tela foi só a partir da década de 2000 que os preços dos imóveis realmente dispararam por quê? incentivos à especulação em primeiro lugar é crucial entender a questão dos incentivos a partir do momento em que os critérios exigidos para se concederem préstimos imobiliários foram artificialmente relaxados por imposição do governo americano e a partir do momento em que o próprio governo adotou políticas que estimulavam a aquisição de imóveis foi apenas uma questão de tempo para que o setor imobiliário se tornasse um território propício à especulação o aumento na demanda por imóveis estimulado pelo acesso artificialmente facilitado aos financiamentos gerou um inevitável e contínuo aumento nos preços dos imóveis este aumento contínuo por sua vez produziu o inesperado o efeito de atrair especuladores para o mercado imobiliário tornou-se extremamente comum o indivíduo adquirir um empréstimo comprar uma casa fazer alguns aprimoramentos nessa casa e apenas um ano depois revendê-la a um preço muito maior entregando a hipoteca para um novo comprador que seis meses depois faria a mesma coisa que seu antecessor ou seja comprar um imóvel havia virado um investimento altamente rentável e de ganho certo aqueles que não compravam com a intenção de revender passaram a utilizar suas casas como um caixa eletrônico sempre que o imóvel se valorizava o indivíduo ia ao banco e utilizando o novo valor da sua casa como colateral negociava um novo empréstimo para gastar em bens de consumo como carros e televisores de plasma um arranjo como este perdura enquanto os preços dos imóveis estiverem em ascensão se os preços começarem a cair duas coisas ocorrerão a revenda do imóvel passará a dar prejuízo e o valor da hipoteca será maior do que o valor do imóvel o que impedirá qualquer tipo de renegociação com os bancos e deixará o mutuário com um patrimônio negativo em suma todo o esquema especulativo virá abaixo e não apenas isso dar o calote e abandonar o imóvel passará a ser a opção mais racional e como veremos mais adiante mais abaixo foi isso o que ocorreu no final da década agências de classificação de risco mas o que tornou possível essa contínua especulação o que fez com que Franny e Freddy fossem capazes de comprar e revender títulos lastreados em hipotecas ininterruptamente como dito acima em setembro de 2008 ambas as empresas detinham metade das hipotecas do país e praticamente 75% das hipotecas recém concedidas de onde vieram os fundos que permitiram isso resposta de duas fontes em primeiro lugar não se pode de modo algum ignorar a função deletéria exercida pelas agências de classificação de risco como Morris Fitch e Standard & Poor's sem elas a bolha imobiliária certamente teria sido menor qual foi o estrago que elas fizeram para entender voltemos aquele exemplo prático dado logo no início do artigo um americano típico John Smith vai a um banco qualquer e consegue um empréstimo para comprar um imóvel ato contínuo esse banco irá revender este empréstimo que é um ativo para Fanny e Freddy ambas terão a opção de manter este ativo ou revender este ativo na maioria das vezes como mostram os números do parágrafo acima elas mantinham este ativo em suas carteiras porém em vários casos elas empacotavam estes ativos e revendiam para investidores de todo o mundo em sua esmagadora maioria grandes conglomerados financeiros e grandes bancos de investimento Bear Stearns Lehman Brothers Goldman Sachs JP Morgan Chase Merrill Lynch Morgan Stanley Citibank Bank of America eram os compradores americanos mais famosos ao passo que Barclays Royal Bank of Scotland e Northern Rock no Reino Unido BNP BNP Paribas Societe General na França Credit Suisse e UBS na Suíça Deutsche Bank na Alemanha eram os mais famosos compradores da Europa Esta prática de empacotar ativos e revendê-los é chamada de securitização O principal problema com essa securitização é que ela misturava ativos bons mutuários com bom histórico de crédito com ativos ruins mutuários sem nenhum histórico de crédito no mesmo pacote logo quem comprava um pacote contendo ativos bons também acabava por tabela adquirindo ativos ruins Esse empacotamento de ativos bons com ativos ruins possua ser chamado de Collateralized Debt Obligation CDO algo que pode ser traduzido como obrigação de dívida colateralizada Qualquer calote dado nos ativos ruins afetaria sobremaneira os balancetes das instituições em posse destes CDOs Ou seja você está comprando uma dívida você está comprando uma obrigação você está comprando o direito a receber a hipoteca Aquele americano que comprou que pegou o empréstimo comprou uma casa está pagando a hipoteca da casa está pagando está pagando esses empréstimos e quem está recebendo isso são os donos dessas CDOs Então é assim que funciona o caixa o fluxo Portanto a pergunta inevitável é como estes grandes bancos foram seduzidos a comprar estes ativos contaminados Resposta porque agências de classificação de risco como Moris Fitch Standard & Poor's deram classificação máxima para estes ativos classificação AAA O que nos leva à próxima pergunta Por que estas agências cometeram erros tão crassos as respostas variam Há quem diga que como durante todo o período os preços dos imóveis só faziam subir e os títulos lastreados em hipotecas estavam gerando grandes retornos com pouquíssimos calotes as agências optaram pela decisão superficial de classificá-los de maneira extremamente favorável Há também quem diga que todos os departamentos do governo federal americano que possuíam ligações com o setor imobiliário e que estavam incentivando políticas de compra de imóveis fizeram pressão neste sentido Nesse caso as agências de classificação de risco simplesmente não quiseram se opor a iniciativas politicamente populares O que realmente se sabe é que estas três agências de classificação de risco são um cartel estritamente regulado pela SEC a CVM americana É a SEC quem permite a existência dessas três agências e é ela quem regulamenta e decide quem pode e quem não pode entrar neste mercado Na prática isso significa que não pode surgir concorrência externa pois o governo não deixa Quem vai ter cacife para bancar uma agência de classificação de risco que seja genuinamente independente neste cenário altamente regulamentado Há um longo e extenuante processo burocrático regulatório de modo que é impossível surgir uma agência para confrontar as classificações destas três grandes Portanto é perfeitamente plausível imaginar que estas três agências não iriam querer criar turbulência política e sim dispor com o governo americano rebaixando a classificação dos títulos hipotecários isso poderia colocar em risco seu privilegiado cartel totalmente protegido pelo governo americano e consequentemente afetar seus portentosos lucros O fato é que estas agências merecem toda a culpa que lhes foi atribuída Elas estavam apenas fazendo o que o governo lhes mandava O principal culpado de tudo No entanto e este é o tema desta sessão absolutamente nada disso teria sido possível caso não houvesse uma entidade com o poder legal de criar dinheiro do nada e injetar este dinheiro no setor bancário para que os bancos pudessem continuamente criar mais empréstimos Sem uma entidade alimentando todo este sistema com dinheiro criado do nada Não teria sido possível que 1. Os empréstimos bancários para a aquisição de imóveis aumentassem continuamente por 15 anos E 2. Aliás 2. Que os empréstimos dos imóveis disparassem alimentando todos os tipos de atividades especulativas 3. Que Fannie Mae e Fannie Mac fossem capazes de atrair um volume cada vez maior de dinheiro de investidores por contarem com a process com a proteção implícita do governo e 4. Que o decreto CRA fosse bem sucedido em obrigar os bancos a continuamente fazerem empréstimos para pessoas com histórico de crédito duvidoso em suma sem um banco central criando dinheiro e dando esse dinheiro aos bancos para que estes concedessem empréstimos e com isso fizessem com que a quantidade de dinheiro na economia americana aumentasse continuamente não teria como haver uma bolha imobiliária certamente não há uma bolha dessas proporções todo este novo dinheiro criado pelo banco central americano e multiplicado pelo sistema bancário por meio do processo de reservas fracionárias foi majoritariamente canalizado para o setor imobiliário e para intensificar ainda mais as distorções os critérios excessivamente frouxos para a concessão de empréstimos critérios estes gerados por políticas governamentais criadas exatamente com este propósito fizeram com que especulações e compras imobiliárias excessivas parecessem investimentos geniais portanto eis o resumo as medidas governamentais visando a redução dos padrões de empréstimos em conjunto com os privilégios usufruídos pelas paraestatais Fannie Mae e Freddie Mac desviaram para o setor imobiliário uma fatia extremamente volumosa de todo o dinheiro que o Banco Central e o Sistema Bancário dos Estados Unidos estavam criando para tornar a tempestade ainda mais perfeita as agências de classificação de risco contribuíram para a bagunça concedendo classificações máximas para todos os títulos imobiliários oriundos deste arranjo principalmente aqueles títulos de emprestadores sem nenhum histórico de crédito isso fez com que os grandes bancos americanos e também os grandes bancos estrangeiros comprassem títulos hipotecários em contias volumosas permitindo que Fannie e Freddie continuassem dando liquidez ao mercado imobiliário perpetuando a bolha mas foi o FED em última instância quem tornou possível todo o boom artificial do setor imobiliário e foi todo o dinheiro por ele criado quem forneceu o principal estímulo a subida estrondosa dos preços dos imóveis vista na década de 2000 anatomia do colapso tendo em mente todo este arranjo e sabendo como tudo funcionava podemos agora ver como tudo ocorreu a bonança todo o processo começou a ser desencadeado no final do ano 2000 quando houve o estouro da bolha de empresas de tecnologia temendo uma iminente recessão o FED aumentou suas injeções de dinheiro no sistema bancário para gerar uma redução nos juros estas injeções de dinheiro foram intensificadas logo após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 durante este período a taxa básica de juros da economia americana caiu de 6,5% para 1% e assim ficou até meados de 2004 o gráfico abaixo este na tela ilustra este período a linha azul eixo da esquerda mostra a evolução da taxa básica de juros da economia americana a linha vermelha eixo da direita mostra a evolução da base monetária que é uma variável sob total controle do banco central e que representa todo o dinheiro criado pelo banco central observe a aceleração ocorrida a partir de 2001 este aumento na base monetária deixou os bancos repletos repletos de dinheiro para ser emprestado e emprestar foi o que eles fizeram e majoritariamente para o setor imobiliário o gráfico abaixo este novo gráfico mostra como os empréstimos totais feitos pelo setor bancário linha azul e mostra também os empréstimos exclusivamente voltados para a aquisição de imóveis linha vermelha observe a evolução desde 1980 e a grande aceleração ocorrida na década de 2000 vale observar que de 2000 a 2008 o crédito total aumenta incríveis 100% de 3,5 trilhões de dólares para 7 trilhões isso significa que o sistema bancário estimulado pelo FED jogou 3,5 trilhões de dólares na economia americana em apenas 8 anos para a aquisição de imóveis foram direcionados módicos 2 trilhões de 1,5 trilhões de dólares para 3,5 trilhões ou seja dos 3,5 trilhões de dólares jogados na economia 2 trilhões foram para o setor imobiliário acrescente a isso todas as medidas governamentais citadas ao longo deste artigo e realmente não há absolutamente nenhum motivo para se estranhar a bolha imobiliária que foi formada isso explica toda aquela elevação de preços observada no gráfico 1 de 1993 a 2006 os preços dos imóveis se apreciaram acentuadamente em alguns mercados específicos até mesmo os preços das moradias mais simples se tornaram astronomicamente altos essa subida nos preços estimulava novos investimentos em mais construções de imóveis o que gerava um aumento na oferta de imóveis e este aumento na oferta de imóveis viria mais à frente a exercer uma pressão baixíssima nos preços dos imóveis uma pressão baixista perdão o colapso eu já vou adiantar para o próximo gráfico que ele vai falar agora a partir de meados de 2004 com a economia americana já recuperada da recessão de 2001 o Fed começou a reduzir o ritmo das injeções de dinheiro no sistema bancário consequentemente os juros começaram a subir o gráfico abaixo esse que já está na tela mostra esta correlação entre desaceleração do crescimento da base monetária e aumento da taxa básica de juros este aumento da taxa básica de juros de 1% para 5,25% afetou as taxas de juros dos empréstimos imobiliários os juros das hipotecas com taxas ajustáveis a linha vermelha saem de uma mínima de 3,5% no início de 2004 e vão para quase 6% aumento de 71% em meados de 2006 já os juros das hipotecas convencionais de 30 anos da linha azul vão de 5,5% para quase 7% um aumento de 27% nesse mesmo período é este próximo gráfico que vocês conseguem ver este aumento dos juros não só esfriou a demanda por imóveis como também elevou o número de calotes nas hipotecas uma redução na demanda por imóveis em conjunto com um acentuado aumento na oferta de imóveis gerou o inevitável no final de 2006 os preços começaram a cair a queda nos preços na realidade a percepção de que os preços não mais iriam aumentar arrefeceu toda a atividade especulativa pessoas que haviam comprado imóveis para especular viram que a festa havia acabado o que elas fizeram simplesmente pararam de pagar suas hipotecas deram o calote por quê? porque elas haviam pegado empréstimos extremamente generosos que não exigiam absolutamente nenhum pagamento de entrada elas simplesmente abandonaram seus imóveis não perderam nada já outras pessoas pararam de pagar suas hipotecas simplesmente porque o aumento dos juros havia tornado impossível continuar honrando suas prestações elas se tornaram inadimplentes a combinação destes dois fatores fez com que os calotes totais nos empréstimos imobiliários disparassem já vou trocar para o próximo gráfico começou timidamente em 2006 disparou em 2007 foi para a estratosfera em 2008 de 2005 até o final de 2008 os calotes pularam de 20 bilhões de dólares para 170 bilhões um aumento de 750% em 4 anos a partir daí o resto é a história o aumento nos calotes fez com que todos os bancos de investimento que haviam comprados títulos lastreados em hipotecas repentinamente não mais oferecem essa receita o valor destes ativos caiu para zero uma redução nos ativos sem uma concomitante redução nos passivos fez com que vários destes bancos sofressem uma brutal redução em seu capital o patrimônio líquido são os prejuízos que eu falei lá em cima naquela explicação com o capital afetado os bancos simplesmente pararam de conceder novos empréstimos inclusive entre eles próprios no mercado interbancário isso gerou o famoso problema do congelamento do mercado de crédito veja no gráfico 3 como a linha azul vou voltar lá para o gráfico 3 o gráfico 3 é este aqui veja no gráfico 3 como a linha azul se torna plana no primeiro semestre de 2008 consequentemente vários bancos começaram a enfrentar sérios problemas de liquidez voltando agora para o gráfico da inadimplência o estopim essa crise começou a se tornar mundialmente visível em agosto de 2007 no dia 9 daquele mês o banco francês BNP Paribas anunciou que estava suspendendo saques em dois dos seus fundos que haviam investido volumosamente em títulos lastreados em hipotecas americanas isso afetou o banco britânico Northern Rock que dependia exatamente destes fundos de investimento para conseguir liquidez o caso do Northern Rock é interessante porque ele resume perfeitamente o modus operandi de todos os outros bancos da época ele tomava empréstimos no mercado financeiro internacional utilizava esse dinheiro para conceder empréstimos imobiliários e então revendia essas hipotecas os empréstimos imobiliários para todos os bancos de investimento no mundo esse processo era conhecido como securitização em agosto de 2007 quando a demanda dos investidores por hipotecas securitizadas começou a cair forte as receitas do Northern Rock desabaram essa escassez de dinheiro fez com que o banco se tornasse incapaz de quitar os empréstimos que pegou no mercado financeiro internacional logo sem receitas e sem conseguir um empréstimo de curto prazo no mercado bancário para rolar suas dívidas o Northern Rock recorreu ao Banco Central da Inglaterra para pedir um empréstimo de 3 bilhões de libras tudo parecia estar indo bem exceto por um detalhe um informante dentro do Banco da Inglaterra alertou a BBC sobre a operação no dia 13 de setembro de 2007 a notícia de que o banco estava insolvente se espalhou como fogo na pólvora e na manhã seguinte houve uma corrida bancária ao Northern Rock concorrentistas ávidos para sacar seu dinheiro foi a primeira corrida bancária em larga escala desde 1930 o governo britânico anunciou que iria garantir todos os depósitos do banco no dia 17 de fevereiro de 2008 após o governo recusar várias ofertas de aquisição pelos outros bancos o Northern Rock foi nacionalizado daí por diante todo o castelo de cartas começou a desabar o banco de investimentos Bear Stearns se tornou insolvente em março de 2008 o tesouro americano orquestrou sua aquisição pelo JP Morgan no dia 7 de setembro Fannie Mae e Freddie Mac foram nacionalizadas completamente na semana seguinte o Fed orquestrou a aquisição do Merrill Lynch pelo Bank of America no dia 15 de setembro o Lehman Brothers anunciou sua falência não houve socorro no dia seguinte a seguradora AIG de alcance global também anunciou que estava sem dinheiro o caso da AIG é interessante ela repentinamente se descobriu sem dinheiro porque não havia investido em títulos lastreados em hipotecas mas sim porque havia emitido seguros contra o calote de hipotecas os chamados credit default swaps sempre que uma instituição era caloteada por algum devedor ela recorria a AIG que havia emitido apólices contra esses calotes hipotecários com a subida disparada dos calotes a AIG repentinamente foi para o vermelho e por que a AIG havia emitido tantas apólices de seguro contra calotes e hipotecas porque ela havia sido informada pelo governo de que os preços dos imóveis jamais cairiam e havia também sido informada pelas três agências de classificação de risco que os títulos lastreados em hipotecas eram AAA isso é extremamente confiáveis e seguros ou seja em troca desta segurança prometida a AIG emitiu várias apólices e coleteu uma boa soma de prêmios até que tudo se reverteu e todos os bancos foram correndo a reclamar suas indenizações no total até o fim do ano de 2008 o Fed viria a emprestar 125 bilhões de dólares para a AIG e em troca de 80% da empresa segundo o The New York Times esta foi a mais radical intervenção no setor privado em toda a história do Banco Central a mudança radical do Fed após todas essas intervenções o Fed subiu uma postura totalmente inaudita em toda sua história ele simplesmente passou a comprar todos os títulos hipotecários em posse dos bancos ou seja ele passou a imprimir dinheiro e dar aos bancos em troca dos títulos hipotecários em posse destes bancos isso limpou o balancete dos bancos e fez com que a base monetária explodisse no entanto e felizmente todo esse aumento da base monetária não se converteu em expansão de crédito ou seja os bancos não jogaram todo esse dinheiro na economia a oferta monetária continuou crescendo no ritmo no mesmo ritmo antes da crise a quase totalidade dos aumentos da base monetária transformou-se em reservas em excesso reservas em excesso são as reservas que os bancos mantêm voluntariamente depositadas junto ao FED além do volume determinado pelo compulsório e por que os bancos fizeram isso? porque eles preferiram manter o dinheiro no FED a emprestá-los porque eles preferiram manter o dinheiro no FED a emprestá-los porque o FED passou a pagar juros sobre toda e qualquer quantidade de dinheiro que os bancos voluntariamente deixarem parada neste mercado ou seja na prática o FED passou a pagar para os bancos não emprestarem esse dinheiro portanto de um lado o FED explodiu a base monetária de outro ele colocou uma rolha no mecanismo de transmissão fazendo de tudo para impedir que essa explosão da base monetária se transformasse em uma explosão no M1 e no M2 isso foi uma prática completamente inédita nos anais da política monetária nenhum banco central jamais havia feito isso na história do mundo nenhum manual ou livro-texto de macroeconomia jamais discutiu essa possibilidade o gráfico abaixo este agora na tela mostra a evolução da base monetária a linha azul e das reservas em excesso linha vermelha que representa o dinheiro que os bancos não emprestaram ao público porque preferiram mantê-lo voluntariamente depositado junto ao FED que passou a pagar juros sobre esse montante toda essa nova política adotada pelo FED resultou em um generoso e gratuito subsídio para o sistema bancário no final não apenas seus lucros dos tempos da bonança foram mantidos como os prejuízos ainda foram socializados atualmente os bancos de Wall Street operam em um regime de risco quase duro eles fazem empréstimos hipotecários revendem os títulos das hipotecas para o FED recebem o dinheiro de volta com lucro e ainda deixam boa parte desse dinheiro recebido do FED depositado no próprio FED que paga juros sobre esse montante por causa de toda a intervenção governamental toda a lambança acabou valendo a pena para os bancos conclusão e a diferença para o Brasil não é o escopo deste artigo fazer digressões sobre como o governo americano e seu banco central deveriam ter atuado durante a crise crises bancárias são um assunto vasto e complexo e merecem um artigo a parte um esboço pode ser visto aqui e um mais completo aqui são dois links para artigos que estão na descrição do vídeo tampouco houve o intuito de fazer algum juízo de valor a única intenção foi mostrar sem ideologias ou partidarismos como realmente se desenrolou todo o processo que levou a formação de uma bolha imobiliária como deu seu estouro e como isso afetou todo o sistema bancário de posse de todas as informações aqui contidas o leitor deve se fazer as três seguintes perguntas número 1 todo este arranjo apresentado configura um sistema totalmente desregulamentado um genuíno laissez-faire ou ao contrário representa um sistema fortemente intervencionista no qual políticos burocratas e reguladores determinavam regras e agitavam em prol de suas conveniências um sistema bancário que goza de uma garantia implícita dada pelo governo de que haverá socorro caso as coisas deem erradas tende a apresentar comportamentos mais temerários ou mais prudentes sem um banco central criando dinheiro e permitindo aos bancos manterem suas expansões creditícias de modo crescente será que tudo isso seria possível? as respostas a essas perguntas tem de estar claras antes de se iniciar qualquer debate a respeito da crise por último vale uma digressão isso teria chance de ocorrer no Brasil à época vários defensores do intervencionismo vieram a público e com um grande júbilo para dizer que o que havia ocorrido no sistema bancário americano se devia a total falta de regulamentação no setor e acrescentavam dizendo que no Brasil isso jamais aconteceria pois é que o sistema bancário é extremamente regulado só que a realidade é bem diferente no Brasil ou menos oficialmente não é o governo quem garante o sistema bancário em caso de quebras mas sim os recursos do FGC fundo garantidor de crédito que é uma instituição privada e mantida pelos próprios bancos já nos Estados Unidos quem garante os bancos é o próprio governo federal por meio do Federal Deposit Insurance Corporation uma instituição estatal ou seja no Brasil os bancos sabem que se forem imprudentes é o próprio dinheiro deles que terá de ser usado para socorrê-los o proer da década de 90 nada tinha a ver com o comportamento dos bancos mas sim com uma radical mudança no regime monetário obra do próprio governo já nos Estados Unidos os bancos sabem que caso algo dê errado o governo federal está pronto para socorrê-los pois esta é exatamente sua autodeclarada função qual arranjo pode ser considerado o mais intervencionista? e este é um artigo longuíssimo artigo mas muito interessante muito instrutivo eu espero que vocês tenham gostado muito da leitura tanto quanto eu gostei enfim eu vou deixar os comentários muito rasos porque o artigo já é extremamente longo e o vídeo já está bem longo também toda essa crise acontece por causa de muitos incentivos acontecendo na direção de ceder empréstimos tem uma coisa que é você forçar alguém a fazer alguma coisa que ele não quer você está atuando contra os incentivos dessas pessoas e geralmente os incentivos atuam na direção mais voluntária lembra lá da história da ação humana onde as duas partes fazem uma troca porque ela é benéfica para ambas se você força uma das partes a fazer uma ação que ela não quer ela está fazendo uma ação que ela não gostaria de fazer ela está sendo forçada a isso então eu vou deixar aqui embaixo todos esses artigos para vocês lerem todos os links que o que o Leandro Roque deixou no no artigo dele e eu espero que vocês tenham gostado realmente da leitura eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se divertido se entretido deixem um joinha deixem um like compartilhem o vídeo e até logo